Inscreva-se no canal Saúde Espiritual Que a graça de Deus lhe alcance com todas as suas possibilidades, com todas as suas consequências você começa a adentrar um território de mais leveza você começa a dispensar um pouco os pesos que às vezes a gente faz questão de levar porque é impressionante como nós somos pouco inteligentes para não dizer que nós somos burros como nós insistimos em levar fardos que não acrescentam a nossa vida em nada não pode ser livre aquele que se amarra em fardos não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas é por isso que o convite de Jesus a todos aqueles que se aproximam inclusive é o evangelho de hoje se você leu, eu não sei, se você participou da Eucaristia hoje ou se você teve a oportunidade de acompanhar a liturgia da palavra hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele você traga você traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele ah, ele vai fazer uma grande obra na sua vida mas aí alguém pergunta eu posso ir lá sepultar primeiro o meu pai? aí Jesus diz deixe que os mortos sepultem seus mortos ele pode parecer no primeiro momento até grosseiro ou até indiferente ao sofrimento daquele que precisa primeiro sepultar os seus mortos mas não ele está mostrando que a gente precisa ser livre até quando alguém morre na nossa vida se a gente não se liberta para compreender a perda a gente não organiza o luto nunca a gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos você sabe que um dos testemunhos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida foi de uma senhora que uma vez assistindo o programa de direção espiritual descobriu que ela estava amarrada a sua mãe morta sei lá em que contexto eu falava aqui de que é preciso organizar o luto é preciso abrir as portas do quarto daquele que morreu retirar os pertences e ter coragem de distribuir aqueles pertences de uma maneira solidária, generosa porque eu manter o quarto do meu filho morto não o traz de volta mas me acorrenta de um jeito estranho a sua permanência que não me faz viver a ressurreição é imaterial é quando eu descubro que meu filho não está nos objetos que ele deixou ele está em mim ele está nos sonhos que ele sonhava naquilo que eu posso fazer por ele essa mulher ouvindo eu dizer justamente sobre isso ela teve coragem de abrir as portas do quarto da mãe que ela mantinha numa tentativa de manter a memória da mãe e quando ela me encontrou pessoalmente ela me contou essa história e ela me comoveu muito ao me mostrar na prática aquilo que tantas vezes eu sei na teoria sim quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida quando ele nos ajuda a viver o desapego até mesmo daqueles que nós amamos para permitir partir ou para reestabelecer aquela memória de um jeito novo porque todo mundo morre, minha gente todo mundo vai perder pessoas especiais todos nós somos assolados pela tristeza de ver partir alguém que nós amamos agora a minha vida não pode terminar na hora que o outro morre porque senão eu não dou testemunho da ressurreição ou eu não faço justiça à vida que eu ainda tenho então a liberdade interior me ajuda a fazer isso me ajuda a dar adeus me ajuda a perder quantas coisas eu já perdi na minha vida quantas pessoas eu já perdi na minha vida e posso dizer que tudo isso que eu fui perdendo essas situações que me foram tão dolorosas eu me lembro quando a minha irmã morreu meu Deus do céu eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa tamanha era a profundidade daquela dor eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã eu fiquei pensando eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir de se alegrar por alguma situação mas ela envolvida pela graça de Deus foi aos poucos se restabelecendo e você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias até mesmo num pronto-socorro agora há pouco tempo ela precisou teve um problema de pressão e a gente ficou preocupado ela foi eu estava fazendo o programa fui daqui direto para o pronto-socorro onde eu encontrei com ela com todos os médicos ao redor contando o caso ela no soro e como se estivesse numa festa fazendo planos para outro dia da mesma maneira como ela fez na UTI daquela vez então eu me admiro de ver a capacidade de superação da minha mãe mas por que? existe nela uma ação da graça divina fazendo com que a minha mãe dê esse testemunho para todo mundo que está ao redor dela a minha mãe é uma mulher forte eu posso dizer isso sim mas ela reconcilia na carne em todas as fraquezas do mundo porque eu também conheço bem as fraquezas dela só que ela tem o direito de dizer hoje eu livre sou por que? porque ela já perdeu muito na vida e ela soube perder do jeito certo a palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante de maneira primorosa é para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos deixei sujeitar de novo ao jugo da escravidão olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres eu ao ser libertado ao dar um passo na direção da minha liberdade interior eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente porque todos todas as estruturas que nos escravizam continuam é igual organizar um luto no momento em que minha mãe sepultou a Heloísa iniciou-se no coração dela uma recuperação que foi diária inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto o escritor moçambicano fala de maneira tão interessante o morto amado ele nunca para de morrer todos os dias você tem de conviver com aquela morte está vendo é assim eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação de ser capaz de organizar esse luto eu terei que matar os meus fantasmas diariamente eu terei que administrar a notícia novamente morreu não existe mais e buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação se a minha mãe me ensina com a vida dela se ela perdeu uma filha ela diz isso ela viu situações muito tristes ao longo da vida dela mas talvez nada mais triste do que isso do que você ver um filho que morreu ver um filho atrás das grades são as situações terríveis que minha mãe já experimentou na vida injustamente atrás das grades e enfim mas ali naquele momento ela proclamava essa libertação que Deus proporcionava a ela viver por causa das próprias convicções o que nos liberta minha gente o que nos liberta qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento são as nossas convicções é o que a gente pensa que nos liberta é a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar talvez a libertação não chegue na sua vida é porque você ainda não pensa de maneira libertadora talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões talvez você ainda seja ciumento talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias é porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta que é a palavra de Cristo é a sua mentalidade é o seu evangelho é o seu jeito de ser é o seu jeito de viver de interpretar o mundo de interpretar as pessoas é isso que nos liberta nós vivemos num tempo de tantas escravidões as escravidões do preconceito meu Deus do céu às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira de maneira meu pai de misericórdia e você fica pensando você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro você vê o tempo todo você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós por quê? porque falta uma mentalidade que nos liberte falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós que fez opções diferentes de nós e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa de não tratá-la com descrédito como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza falta aqui minha gente falta libertação na nossa cabeça nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos nós somos escravos das nossas arrogâncias porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós o tempo todo aqui ó quando você pega os evangelhos quando você vai ver onde Jesus viveu com quem ele viveu quem ele escolheu para estar ao lado dele os miseráveis os pecadores Jesus não teve problema com os pecadores Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo por quê? porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas de menosprezar pessoas não é possível não é possível admitir um discurso religioso que me deu o direito de desprezar um irmão por mais errado que ele esteja vivendo a força do evangelho a libertação que ele provoca em nós é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas ir ao encontro dos que precisam de nós estabelecer com eles comunhão ainda que eles continuem diferentes de nós cada um assume a regra que escolheu para viver volto a dizer as nossas libertações às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa nós temos dificuldade com o irmão nós temos dificuldade com o pai com a mãe com o amigo por quê? porque nós não fomos libertados na nossa cabeça nós continuamos apegados a nós mesmos as nossas misérias nós não nos trabalhamos para a liberdade que a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também mas de maneira amorosa de maneira solidária eu não vou impor a ele os meus fardos eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações aí eu organizarei melhor os meus lutos eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria porque perder todos nós estamos perdendo todos nós estamos perdendo o tempo todo mas há ganhos que se você quiser perceber é só abrir os olhos a liberdade interior minha gente ela vai colocando você em paz com a vida sabe você vai ficando mais leve para conviver você vai percebendo o que realmente importa onde é que você tem que pôr o seu empenho às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito amargurado por causa de bobagens por quê? porque nos falta liberdade interior ah padre mas o meu contexto me escraviza me desculpe eu só acredito eu só acredito na liberdade não há ninguém nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre é igual aquele filme um sonho de liberdade quando aquele homem passou tantos dias na solitária preso ali quando ele saiu de lá perguntaram como é que você suportou ficar lá ele falou foi tranquilo eu ouvi música o tempo todo aí o outro disse mas como lá nem música existe elas estão todas na minha cabeça é aqui é na cabeça que a gente é libertado é por isso que é aqui que Deus acontece quando Deus entra na minha mentalidade quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim o meu jeito de olhar para o mundo ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições para as minhas perdas e aí outro destino não há a ser buscado a ser conquistado a ser experimentado a não ser a satisfação apesar de tantas dificuldades a gente poder sorrir e dizer a vida está valendo a pena porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer a pena tudo sango que a minha cabeça não é não é não é você você eu 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 Obrigado.